Eu e você Eu e você Estilo que eu sei É Que a estrada sem você É mais segura Eu sei você vai vir Na minha cara Eu já conheço Teu sorriso Vai te olhar Teu sorriso é satisfaz O que eu já Enfim Seu intuí É mais segura Se pensar É Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo A neitor que já Condirámos No vão das coisas que a gente diz Não cabe os olhos, sonho é de amor E quando eu falo que eu já nem quero A frase conta-te o avesso, nem eu na copa não Enquanto feijo, eu esqueço e eu não esqueci-lhe E cada vez que eu lujo, eu me aproximo mais E no poder de vista assim, eu ainda mais E é por isso que eu prefereço o teu futuro E as próximas vivas são um lugar seguro E não é que eu quero viver Nenhum assado Nem revirar o meu sentimento De virar Mas toda a vez que eu lujo Uma saída Não é que eu sempre ver Não é que eu quero viver Eu espero viver Eu quero viver O que é o que é? E pensar ou é que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Ou se conheço o meu sentimento É para me amanhar O meu sorriso exalto espaço O que eu já dei precisou E cada vez que eu vou me aproximar E de perder-me nesta assim É bem demais É por isso que eu traver O meu futuro E faço as lembranças O que há o seu futuro E não é que eu queira viver Nenhum passado Vem de virar O sentimento De virar Mulher Toda vez que eu procuro Uma saída A caminho Sem querer Na tua vida Ai 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 Concordo Aplausos